O Centro de Recuperação para Dependentes Químicos Resgatando Vidas funciona há 4 anos às margens da rodovia SC-447, próxima à Lagoa da Serra, que realiza um trabalho voluntário para a recuperação de usuários de drogas. Há pouco mais de uma semana foram comunicados pelos donos do terreno, a Associação Ebenezer, que o local seria utilizado para um centro de eventos e que por isso deveriam se retirar até o próximo sábado. A convite do pastor Pedro João Máximo, a gente aceitou o desafio de vir para cá, isso aqui estava meio que abandonado, parado, não tinha igreja, alguns quartos estavam não funcionando, nós colocamos piso, nós reformamos geral com a ajuda do povo, dos empresários. Um dos motivos para o fechamento do centro seria a irregularidade de uma fossa, que está causando mau cheiro e sendo motivo de reclamação de vizinhos. Nesses quatro anos a gente fez muitas benfeitorias aqui e a alegação é que a gente está sendo despejado para que isso aqui vai ser uma área, um centro de eventos. Então, essa área aqui foi viabilizada através do governo do estado de Santa Catarina, na época Luiz Henrique da Silveira, uma subvenção do deputado estadual Manuel Mota, para ser uma comunidade terapêutica, um centro de recuperação para dependentes químicos. Então, agora a gente não entende por que querem despejar nós para fazer aqui uma área de lazer, um centro de eventos. O motivo agora é a fossa e tem como regularizar, nós tivemos no Promotoria, a sociedade, empresários, tivemos no Samai, tivemos falando com o Paulo da Fama, Vigilância Sanitária, tem como regularizar. Só que, infelizmente, o presidente interino da Associação Beneficente Ebenezer, ele não quer regularizar, não quer nos ajudar e quer nos pôr na rua. A Fabiana é psicóloga e está inconformada com o fechamento do centro de reabilitação. Fica muito triste, porque é um trabalho muito bonito, né? Eu penso que fechar esse trabalho, são 30 pessoas que vão estar voltando para as ruas, e aqui a gente trabalha algo que é muito bonito, que é a potencialização da cidadania, né? Novos sonhos, histórias com um final feliz. Esse trabalho deveria continuar e, quem sabe, quem está agora nos assistindo também, outros profissionais, empresários, que se sensibilizem, porque é um trabalho muito bonito, né? Isso é algo que teria que ter vários centros de recuperação em Araranguá, e nós só temos esse, que não é cobrado nenhuma matrícula, nenhuma mensalidade. O que a diretoria pede é mais prazo e alguma forma de indenização, já que os internos prestaram vários serviços à Assembleia de Deus e também à Associação Ebenezer, inclusive reformaram o espaço onde hoje é o Centro de Reabilitação. Mas, até agora, nenhum acordo foi firmado, comenta um dos internos e também voluntário. Em púlpito, eles prometeram, mas só verbalmente, né? Agora, na hora de ajudar mesmo, eles não estão querendo ajudar com nada. O Edson é um dos 22 homens do centro que não tem pra onde ir. Eu era dependente químico, usuário de crack e outras drogas. A minha mãe também, como dependente química, a gente não tínhamos condições de estar pagando um tratamento, Então, um pastor me ofereceu ajuda, ele ligou para o Cleiton, o Cleiton me recebeu de braços abertos, eu não tinha dinheiro pra matrícula, pra nada. Mais de 20 dos meninos aqui não tem pra onde ir. Assim como o Jorge, que não encontrou outra solução a não ser a rua. Vivo desse lugar, eu dependo desse lugar pra mim viver, né? Porque eu não tenho mais lugar pra onde ir, não tenho mais família. O que eu tinha, eu perdi tudo, né? A única família que eu tenho é aqui dentro. O presidente da Associação Ebenezer, dona do terreno, alega que a associação já solicitou a entrega do imóvel desde agosto do ano passado. Assim como o Ministério Público pediu a regularização ambiental. Até um prazo de seis meses, que venceu já em fevereiro deste ano. Existe uma ata de agosto de 2014, foi feita uma assembleia geral. E nessa assembleia geral foi concedido a eles um prazo de seis meses, né? Pra que eles deixassem o local, arrumassem um outro local pra funcionamento. E passado esse tempo, eles não desocuparam o local. Mas paralelamente, eu quero dizer também que essas iniciativas que estão sendo tomadas pra que o centro seja desocupado, ela inicialmente não vem de nós. Inicialmente vem do próprio Ministério Público, que instaurou um inquérito civil, dando um prazo pra que eles regularizassem a situação, tanto na questão ambiental, porque não tem licençamento ambiental, por se tratar de local que hospeda pessoas, precisa de um licençamento ambiental. Então, o Ministério Público instaurou esse inquérito civil e concedeu também a eles um prazo pra que eles regularizassem o que não foi feito. E dessa forma, nós tivemos uma reunião agora no dia 27, junto com o promotor de justiça, o doutor Henrique. E o doutor Henrique determinou aos órgãos ambientais, a FAMA e a Vigilância Sanitária, pra que eles, então, procedessem à notificação para a interdição do imóvel. A associação deixou claro que nunca cobrou nada de aluguel e que precisam do local para outros fins. Primeiro que não é a Assembleia de Deus, porque é que lá pertence a Associação Beneficente Ebenezer, um terreno regularizado, adquirido pela associação, e que há quatro anos foi cedido pra que eles usassem. E nós demos esse prazo gratuitamente, porque eles nunca nos pagaram nada, e agora nós precisamos do imóvel. E eles vão seguir o caminho deles, naturalmente, a gente espera que isso aconteça de forma natural e que eles possam ter um bom andamento no trabalho que eles prestam.